E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermon, este aqui é o curso de guitarra online, seja bem-vindo aqui ao canal. É o seguinte gente, vamos falar sobre o reverb, sobre esse som mais... Essa onda toda aí que o pessoal curte agora, do tal do pedal do shimmer, da coisa de cabelo por lado e não sei o que mais... Enfim, eu dou risada porque é moda, né cara? Essas modinhas que aparecem aí de vez em quando. Eu já não sou mais novinho, né? Tenho 37 anos, então eu não tenho mais saco pra essas modinhas, né? Mas enfim, vamos falar sobre reverb. O Alexandre Grote, que é do grupo que eu tenho aqui do canal, ele pediu pra eu falar do reverb, né? Ele já vem falando faz tempo já pra mim, pra falar sobre o reverb. Nossa, faz tempo já que ele pede, né? E aí ele pediu de novo essa semana. Vou até mostrar aqui pra vocês. Vou até aqui, o WhatsApp, né? E aí tem o grupo do antigo Guitarra Pra Todos, que agora é curso de guitarra online. E tem o grupo dos meus alunos aqui. E fora milhões de mensagens que estão arquivadas aqui. É o seguinte, é interessante falar sobre a questão de efeito, que quando começou o curso de guitarra online e começou o grupo, o pessoal veio com muita dúvida sobre efeito sim, né? Mas foi interessante a mudança do foco praquilo que dá resultado, né? Ou seja, tem sei lá quanto tempo que os meus alunos já não perguntam tanto mais de efeito. Por quê? Porque eles perceberam que o efeito é simplesmente uma questão de sentar o bumbum na cadeira e ficar fuçando. Simples assim. Não tem muito segredo, né? É fuçar, fuçar, mexe aqui, mexe ali. Ah, o som do cara... Cara, hoje tem milhares de efeitos. Mas o que eu falo no curso é que existem os efeitos essenciais, os pedais essenciais. Então, existem aqueles efeitos como o overdrive, o delay e o chorus, que resolve tudo. Literalmente tudo. Agora, claro, quero criar alguma coisa diferente, um som mais diferente, taxis e tal, aí a gente precisa aprofundar mais a coisa. Mas no dia a dia, no vamos ver, na coisa... na real, a gente usa aqueles milhões de efeitos. Tu pode pegar qualquer músico profissional que toca pra... seja a banda que for. Ele vai usar o básico, né? Porque as músicas não pedem tantos efeitos assim. É o que eu tô falando. Depende muito do teu foco. Mas vamos falar do reverb. Eu vou usar aqui dois tipos de reverb, o room e o hall. Room é uma sala pequena, né? Simulando uma sala pequena. E o hall é um salão enorme, né? Como aquele... tem aquele efeito church, né? Que é a igreja, enfim, né? Que é aquele som... aquele reverb natural que tem nas igrejas católicas, né? É... que é bem interessante, né? Então tem gente até que grava em um lugar mais... mais... é... como é que fala? É... mais amplo, assim, pra pegar o reverb natural da sala, né? Antes eu tava gravando na minha sala de estar... E aqui os vídeos... e tinha um reverb lá. E eu acabava gostando do som do reverb que tinha ali, né? Mas, enfim... Aqui o reverb já é menor, né? Porque é uma sala menor, né? Um quartinho menor. Então é o seguinte... O room... Primeiro eu vou tocar sem efeito pra vocês verem. Vou usar aqui o... Esse é o Nico Pro 2, tá? O captador. Então eu vou tocar uma levadinha bem simples. Sem reverb, sem nada, já fica um som bonito. O som da guitarra, né? Eu tenho um amplificador legal. Agora eu vou colocar o room. Pra vocês perceberem como já vai... Aumentar aí a... A gama de... Harmônico, sei lá, né? Da sonoridade aqui do... Tá meio geladinha aqui. A mão tá gelada ainda. Deu a hora que eu já toquei um pouquinho pra ver se aquecia, mas tá difícil. Então vai ser o room, ó. Percebe que ele corta logo o... Então é bem interessante colocar aqui uma backing track. Vou deixar ela meio que igualando aqui, só pra... Eu vou tocar só com reverb, mas... Pra quem quer simular um pouquinho de efeito do shimmer lá, aquela coisa toda, né? Pra dar uma cama. Eu coloco um delay. Olha só como é que vai ficar, ó. Eu tô colocando... Eu coloquei um delay... O analog delay, né? O delay analógico. Então, ó. Eu coloco um delay. Soneto, sou, hein? Amém. Ok, agora eu vou usar o Hall. Olha a diferença que vai dar. O Hall é dar muito mais amplitude no negócio. Essa era a palavra que eu estava buscando. Amplitude. E o que ele mantém um pouquinho mais, né? Agora com o delay, olha só como fica. Olha que interessante. Esse efeito aqui. Vamos nos divertir um pouquinho. Agora olha só como isso fica interessante. Por exemplo, com o overdrive. Para fazer esse som mais, digamos assim, único, né? Uma nota, sol de cada vez. É legal usar o reverb, né? Mas com muita nota, ele embola demais. Não fica muito agradável. Depende muito do som que vai fazer, obviamente. Mas no vamos ver, no dia a dia mesmo, muito reverb é prejudicial. Agora com a nossa backtrack aqui, vou colocar o delay. E o overdrive para ver como se eu usar pouca nota rola legal. Então, vamos lá. Amém. Então, agora eu vou tirar o delay, ó. A gente não fica, dá uma embolada no som, quando eu faço muita nota. Então, tem que tomar cuidado na hora de usar o Eterne, né? Por conta disso. Agora, por exemplo, se eu coloco aqui mais um delay, com bastante delay, por exemplo, um overdrive e um tremor, por exemplo. Ó. Uma nota só, resolvi. Ó. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O DELAY E O REVERB ME PREJUDICARAM Que foi o seguinte Primeiro foi quando eu tava na Argentina Eu tava usando só um pedal de delay E o meu Marshall de 30 watts E eu coloquei numa música A gente tava tocando numa igreja A gente foi... Chamaram a gente pra tocar A gente foi tocar Liguei lá o meu pedal do delay E aí eu lembro que o cantor Que é o Marcos Era o Marcos Brunet Hoje ele tá famoso Ele tá rodando o mundo Ele... Ele falou Pô, mas tem um negócio que tá meio estranho aqui O que que é? O que 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 tá rolando aí? E aí eu saquei na hora Foi o meu pedal do delay É o delay que tá ruim E aí que eu me toquei Peraí, o delay não pode ser usado Dessa forma que eu tô pensando Eu tenho que dosar mais E na hora eu desliguei o delay Diminui o volume do delay E aí resolveu o problema Outra... Outra... Outra vez foi num show Que eu fui tocar Eu tava tocando numa banda de blues E eu coloquei Tinha um fenderzinho de 25 watts Que eu levei pra... Pra usar, né? E foi microfonado e tal E tava com um tanto bom de reverb E olha que eu já tava... Já tinha um... Foi... Foi mais recente isso daí Foi por volta de 2000 e... 2012, por aí 2011, 2012 Não lembro direito Acho que foi em 2012 E aí o técnico disse Pô, cara Tô aqui tá com muito reverb Ele tá atrapalhando Tá embolando o som aqui Né? Então eu dei duas situações Ou seja Uma tocando somente com a caixa Num lugar pequeno Que era uma igreja pequena E outro num palco enorme Grande Com sonorização profissional Com técnico de som profissional E tem que tomar cuidado Vai tocar blues Vai tocar rock Vai tocar jazz Vai tocar pop Até mesmo no pop Tem que tomar cuidado Se eu faço isso daqui Que eu fiz Né? Num... Acompanhando um artista Acompanhando um cantor Acompanhando uma banda Não vai dar muito certo Primeiro porque tem os teclados Tem o baixo Tem violão Tem bateria Tem as vozes Se eu entro com a guitarra Muito cheia de efeito Muito cheia de reverb Muito cheia de delay Vai dar pau Vai dar problema Vai dar... Porque não vai funcionar Porque não vai funcionar Aqui eu fiz num backing track Agora se eu acompanho Um... Uma voz Eu tenho que fazer a base Na hora do solo Se bobear E dá pra rolar Alguns efeitos de fedentex Né? Então Esse é o vídeo de hoje Né? Desculpe qualquer coisa Mas Enfim Eu acho que é um assunto Sempre polêmico Falar de reverb Agora deixa os comentários Vão vir alguns Aí que provavelmente Vão falar mal Sempre tem alguém Que fala mal Mas a ideia aqui É trazer dicas Trazer coisas Que realmente É... Façam sentido E te deem base Pra enfrentar Qualquer situação musical Essa é a ideia Do curso de guitarra online Essa é a ideia Do canal Essa é a ideia Do Instagram Essa é a ideia De tudo Tudo que eu faço aqui É pra tentar ajudar Pra tentar a gente Conversar Sobre coisas Que realmente Fazem a diferença Aí no teu Dia a dia musical Então conhece o curso O curso de guitarra online O link tá na descrição Não se esquece De se inscrever no canal Tá bom? Por favor Ajuda a gente a crescer E é isso aí Temos Instagram Tem Twitter Tem a página no Facebook Tem o O próprio canal Tem o meu e-mail Que é o meu e-mail pessoal Que tá ali Dexamon.gmail.com É... Tem o WhatsApp Também Que você vê Aqui ó Acabou de receber Acabei de receber uma mensagem Mas isso aqui É outra coisa É de trabalho Mas enfim Então é isso aí Gente Um abraço Se inscreve Dá o joinha Compartilha E te aguardo No próximo vídeo E aí Obrigado.